É notícia em dois minutos. Levantamento do Ministério do Turismo aponta que o feriado prolongado de Tiradentes deve movimentar cerca de 1 milhão e 800 mil passageiros nos principais aeroportos do país, 38% a mais que no feriado de Páscoa. Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, são os terminais mais movimentados. E nos principais terminais rodoviários das capitais brasileiras, também deve haver grande movimento no período, cerca de 650 mil pessoas embarcando ou desembarcando em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Paraná e Mato Grosso do Sul. Segundo o ministro do Turismo, Carlos Brito, o crescimento de pessoas se deslocando se explica pela volta dos grandes eventos e também devido às festividades de carnaval que foram adiadas para este mês. Estão abertas até o próximo domingo, dia 24, as inscrições para a seleção de colaboradores que vão compor o cadastro de servidores de apoio para atividades de elaboração do Enem 2022. O processo seletivo vai escolher docentes das áreas de linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas que sejam vinculados a instituições de educação superior. São dez vagas no total. Para se inscrever, o profissional precisa ter diploma em curso de graduação de nível superior nas áreas de interesse do Enem, fazer parte do Banco Nacional de Itens do Inep e ter participado de capacitações para a elaboração de itens. O Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou para 31 de maio o prazo de adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, e também para a regularização das dívidas que impedem as micro e pequenas empresas a optarem pelo Simples Nacional. Também foi prorrogada a data máxima para entrega da Declaração Anual do MEI, o Programa do Microempreendedor Individual. Agora ficou para 30 de junho. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.